E aí galera, beleza? Fibat está aqui e bom galera, estamos aqui continuando a nossa saga de FNAF Security Breach Ai meu Deus, eu preciso desativar isso daqui, pera lá, pera lá, Glitch Trap, deixa eu terminar aqui minha intro Mas beleza galera, estamos aqui continuando a nossa saga de Security Breach na DLC do ruim A DLC das ruínas do Pizzaplex E bom, eu acho que já deu um bom tempo pro Glitch Trap ir embora E beleza, vamos passar pra cá, olha que a gente passa pra esse canto também, a gente desativa a nossa máscara E beleza, eu não sabia que tinha um endosqueleton aqui, ou melhor, um staffbot Mas o que eu ia falar é que faz muito tempo que a gente não tinha visto uma daquelas estações de carga, galera A estação de carga do Fredão E aliás, cadê o nosso querido Fredão, galera? Bom trabalho, esse do Tociconecta direto ao Fazer Blast Beleza, beleza, ele quebra alguma coisa ou pula em cima de mim Ah, esse é o caminho mais curto e seguro para o Fazer Blast Se preferir, talvez haja um poço de elevador que você pode descer Não, eu acho melhor a gente ir pelo duto, viu? Parece um pouquinho mais seguro, talvez E bom, não tem nada aqui nessa sala, então vamos botar a nossa máscara e vamos entrar no duto Ô, o Tobogã, meu Deus Ô, o que que é isso? Eu tô aqui num túnel de dados, galera Ó, e a musiquinha que tá tocando A musiquinha de suspense do FNAF Pera, o que que era aquilo? Era um Fazer Blaster, não era? Beleza, a gente ainda está aqui pelos dutos Eu não sei o que que era aquilo que passou em cima da gente Mas beleza, dados A gente vê ali um ursinho Ó, aqui a gente tá navegando na realidade aumentada, galera Estamos aqui na realidade virtual Beleza, aqueles robozinhos de limpeza Não, Great Strap, sai daqui! O que aconteceu? Ó, a espada da, da, da Princess Quest, não é não? Galera, é um arcade? Ok, tem uma luz no arcade Princess Quest 3 Ok, ok Então isso quer dizer que a gente venceu o arcade Né, então assim, um dos finais do FNAF Secret Bridge Era você terminar todos os arcades E fazer o Princess Quest Pra você liberar o final verdadeiro Ou pelo menos um final secreto E isso daqui eu acho que tem em relação Até porque, ó, tá escrito aqui Vany Tem ali um desenho do Glitch Trap A gente tá aqui numa sala Essa daqui era a sala da Vany? Então a gente vai tá em cima do Fazer Blast, não tá? Ai, tira a máscara! Tá tudo bem, tá tudo bem, tá tudo bem Não tem nada pra cá, beleza É, eu acho que essa daqui era mesmo a sala da Vanessa Não era? Beleza, vamos descer pra cá Eu só não sei... Ah, tá, aquilo ali seria a saída Mas beleza Vamos descer mais dutos, galera E beleza Vamos ver aonde que a gente vai parar Eu acredito que a gente tá realmente em cima do Fazer Blast Mas só há uma forma da gente realmente descobrir Que é terminar de descer aqui os dutos Opa, galera O que que tá rolando aqui? Aposto que aqueles nós de segurança estão lá embaixo E bom, aonde que a gente tá? Realmente em cima do Fazer Blast É isso mesmo, galera Então aquela sala ali era a sala de segurança da Vanessa E beleza Aqui a gente tem cuidado com a cabeça Ok Beleza, em realidade aumentada Tá tudo certinho pra cá Tem um desenhão Bad Bear Urso do mal Ok Urso do mal Beleza Por que que tem vários... Eu escutei a voz do Fredão, não foi? Eu acho que era a voz do Fredão, galera Será que o Fredão tá pra cá? Fredão Você tá pra quê, Fredão? Aonde que tá você, Fred? Eu tô... É, é a voz dele, galera É a voz dele no eco Beleza, o que que é isso daqui? Ó, a gente tá escutando o Fred Beleza Aqui tem várias cabecinhas Ou melhor, várias mãos tentando pegar isso daqui Tentando pegar uma... Isso é um Fazer Blaster ou é uma câmera de segurança? Beleza Vamos terminar de descer aqui Ok Estamos em cima do labirinto do Fazer Blast Beleza Será que a gente vai pegar um da... Uma das arminhas, galera? Beleza, bota aqui nosso óculos Ok A gente vem... Ok Tem uma portona ali Mas e aqui pra esquerda? Beleza Bandeirinha Ok Temos aqui uma caixa secreta Vamos coletar Muito bem Uma pelúcia do Glenrock Freddy Será que a gente vai realmente encontrar o Fredão, galera? E se a gente passar pra cá? Beleza É um TP Beleza Nós temos dois nós de segurança Pra gente desativar Ok Os dois tão vindo pra esse canto Beleza Tem vários bracinhos de endoesqueleto Tão tentando pegar a gente pra cá Ok Temos aqui uma roupona Fredão Fica calmo Fredão Eu não sei o que você tá falando Não tô te escutando Mas fica calmo, moço Beleza Aqui a gente tem um dos nós de segurança Vamos desabilitar isso daqui Beleza Deixa eu tirar a máscara Eu não posso tirar a máscara Eu não posso tirar a máscara Galera Cadê o disruptor de sinal? Cadê o disruptor de sinal? Beleza A gente não sabe onde tem o disruptor de sinal Mas aqui a gente tem um segundo nó de segurança Vamos desabilitar ele Ok Eu preciso do disruptor de segurança Eu preciso do disruptor de sinal Corre 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 Eu preciso dar a volta Eu preciso dar a volta nele Ai meu Deus Ai meu Deus Ai meu Deus Vem por esse canto Vem por esse canto Ok Não dá TP loucamente não Glitchtrap Não dá TP loucamente não Glitchtrap Não dá TP loucamente Diz que eu posso tirar a máscara Aonde que eu posso tirar a máscara Glitchtrap Ele tá ultrapassando a parede Isso não vale Isso não vale, moço, ultrapassar a parede É sem graça, ultrapassar a parede Não vale, não vale Eu não consigo tirar a máscara, galera, eu vou ter que hackear Talvez? Vamos hackear, vamos hackear Vambora, 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 ai meu Deus, são vários São vários, são vários, são vários Beleza, a gente vai ter que excluir esse daqui Esse daqui a gente passa pra cá, ai meu Deus Eu não vou conseguir, galera, eu tô nervoso Eu tô nervoso Ai, como que eu vou passar por esse? Não dá, é pra aqui Por baixo, ok, ai esse daqui A gente faz aqui por cima, ok, esse daqui a gente Faz pra, ai meu Deus, quase que eu consigo Vai, hackeamos, hackeamos Por favor, glitch trap, vai embora, vai embora, vai embora Glitch trap, vai embora, eu vou passar pra cá Uh, desabilitei Galera, essa foi por pouco Beleza, tira a máscara Antes que o glitch trap pegue a nós Fredão Protótipo Eu não lembro do Fredão ter aquilo no pé, galera Ele sempre foi um protótipo Pera, eu não posso botar a máscara Será que tem alguma coisa nele? Fredão Tá tudo bem, meu amigo, Fredão Fred, Fred, você tá bem? Por favor, esteja funcionando Mas o Fredão não tava aqui em cima Ele tava lá pra baixo, não era? Meu Deus Fredão, o que aconteceu com você, Fredão? Ai, meu Deus, pra onde que eu vou? Pra onde que eu vou? Pra onde que eu vou? Eu tenho que correr, eu tenho que correr Meu Deus do céu, meu Deus do céu Corre, 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 corre O que aconteceu com o Fred, galera? Fredão, o que aconteceu com você, Fredão? Pera, eu quero muito ver o que que rola, galera Eu quero muito, meu Deus Tinha um presente dentro dele? Será que tem como a gente pegar aquele presente? Mas vamos de novo, galera Vambora, vambora Corre, galera Precisamos escapar do Fredão Pula pra cá, minha gente Beleza Tá tudo fechado aqui o caminho Eu não consigo correr direito Eu preciso esperar um pouquinho Beleza, agora a gente consegue correr Corre, 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 Feberes Pra onde que eu vou? Aqui pelo canto Vem aqui, corta Beleza Cadê meu Fazer Blaster, galera? Pra fazer ele parar um pouquinho Cai pra cá mais uma vez Beleza Pra onde que a gente tá indo, galera? Pra onde que a gente tá? Beleza Ele tá um pouquinho longe Ok Será que a gente perdeu ele de vista? Ai Ai, tá o inibidor Ai, meu Deus Eu preciso desativar Beleza, 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 beleza Meu Deus Ele tá vindo pra cima Ele tá vindo pra cima Ele tá vindo pra cima Vem pra cá, beleza, beleza, beleza Eu posso tirar a máscara agora Ou melhor, eu posso ativar a máscara agora Mas o que acontece é que eu ativar a máscara, galera Será que ele vai embora? 3, 2, 1, vai Ok Beleza Eu não consigo ver nada do Freddy Ok Beleza Se eu tirar a máscara Ele vai tá aqui? Ele ainda tá ali Ai, meu Deus Bota a máscara, bota a máscara, bota a máscara Vem pra cá, vem pra cá, vem pra cá Eu não vou tirar mais a máscara, galera Eu não vou tirar mais a máscara Agacha Vem, 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 vem Vem, vem, vem Com cuidado, com cuidado Beleza Music Man Não, 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 não Mais um robozinho não, galera Mais um robozinho não Mais um robozinho não Tira a máscara, tira a máscara Tá, eu acho que não é de tirar a máscara Ele ainda tá atrás da gente Ai, meu Deus Corre, corre, corre Feberis Meu Deus, ele tá perto Ele tá perto, ele tá perto Ai, meu Deus Ai, meu Deus Espera mais um pouquinho Espera um pouquinho Beleza, ele tá chegando Ele tá chegando, galera Corre, 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 corre Corre, meu Deus É o Fredão Depois foi o Music Man Beleza Sai daqui Sai daqui Será que ele vai continuar? Beleza Ele voltou Tudo bem, tudo bem, tudo bem Tá, tem alguma coisa Nem realidade aumentada pra cá Beleza A gente tem outro caminho Meu Deus, galera O negócio aqui tá tenso, minha gente Por favor Não fala que ele vai aparecer de novo Vou até economizar um pouquinho da estamina Beleza Eu ainda tô escutando um pouquinho Da voz do Freddy Viu, gente Beleza Tem umas marcas aqui de braço E vamos lá, galera Aqui a gente tem uma passagem A gente tem Ah, não É só um segredinho Beleza Vamos pegar o segredinho Ó, aqui a gente consegue Uma lancheira do Freddy Em realidade aumentada Muito bem, galera Mais um colecionava aí pra gente Beleza Nada pra lá Ok Rapaz, esse teto aqui tá bem doido, viu Parece que a gente tá num cyberpunk Pera Aqui não tem nada Se eu tirar a máscara É, galera Pra onde é que eu vou? Ah, não Tem espaço sim Tem espaço sim Beleza Aqui a gente tá numa partezinha da pizzaria Alguma coisa em realidade aumentada Nada pra cá Beleza Cassie Você tá me ouvindo? Finalmente eu consegui um sinal Beleza Gregory Eu desliguei todos os nós de segurança Estou na garagem da festa da Roxy Estou perto Quase Ainda falta mais um nó Que tá mantendo o subterrâneo fechado Aonde? A Roxy é o último nó Você precisa desativá-la Mas Desativá-la E ela me salva Me salva É, por favor Está muito escuro aqui embaixo Tudo bem Mas A Roxy parecia ser a única que ajudou a gente aqui, galera Igual O Fredão ajudou O Gregory no primeiro jogo A Roxy ajudou a gente aqui Ela salvou a gente do monte E assim Ela falou o nosso nome Ela sabia quem a gente era Se é pra salvar o Gregory Mas eu ainda tô achando muito suspeito, galera Porque as frases do Gregory São todas repetidas O Gregory nunca fala algo novo Ele sempre fala Ah, tá escuro aqui embaixo Me salva, Cassie Ai, tá muito escuro aqui embaixo Você precisa desativar os nós de segurança Ele nunca pergunta como é que eu tô Ele nunca pergunta se eu tô bem Ele nunca pergunta como é que eu escapei da Roxy Ou como que eu escapei do monte Ele tá só falando as mesmas coisas Ai Desculpa, desculpa, desculpa E no último vídeo, galera A gente viu um Ender Skeleton Falando igualzinho o Gregory, galera Era como se ele tivesse uma caixa de voz De todas as falas do Gregory E querem saber mais? Ele falava exatamente as mesmas coisas Que ele fala pra gente no Walk Talk Ou seja Eu tô muito suspeito com esse Gregory, minha gente O Gregory é uma pessoa esperta Como que ele ia ficar preso no subterrâneo? E por que que tem carrinho de... Carrinho de mão flutuando no meio do nada? Ah Ai, meu Deus Pera É... É o que eu tô pensando Eu tô escutando barulho Pera, o quê? A Roxy tá esmagada Roxy! Cassie! Olha aí! Cassie! Bem-vinda de volta, Cassie! Você se lembra de mim? E aí, Cassie? Opa Seu dia especial Eu me lembro Do seu dia especial Hã? Você ainda gosta de bolo de cenoura? Eu adoro bolo de cenoura Faz algum tempo que eu não vejo você Se eu me lembro bem É no dia 11 Eu me lembro Porque você é a única Você é a número 1 Duas vezes Você agendou sua festa? Eu tenho certeza Que seus amigos vão vir dessa vez É aquele desenho da gente triste Não é? No meio da festa? Mas pera Eu não quero acabar com a Roxy Não! É sério que não tem escolha? Eu não posso ir embora Olha só como ela tá olhando pra gente Galera Ela é a única animatronic Que nos ajudou Não! Ah não, galera Eu tô muito triste Eu não quero fazer isso Não! Roxy Me desculpa, Cassie O que você tá fazendo? Me desculpa, Roxy Não! Ai não, galera Posso fazer o pior puzzle Só pra gente Aqui Cassie É o melhor Roxy Me perdoa Eu sinto muito Ratoro Pulo de cenoura Feliz aniversário Cassie Roxy Eu sinto muito Eu sinto muito Pera O Gregory não pediu isso Só porque ela é a única Que conhece E que ajudaria a gente Né? Por favor Fala que ela realmente Tinha algum nó de segurança Tudo bem que a gente Hackeou ela Da mesma forma Que a gente hackeou Todos os outros Né? Com aquele negócio do nó Mas Sei lá, galera Eu tô triste agora Eu tô triste Esse daqui vai ser O final do jogo É isso? Porque eu tô ficando Bem tristinho, minha gente Será? Opa Bom trabalho Esse foi o último Nó de segurança Eu achei a fonte Do sinal de round Do seu amigo Está vindo debaixo Da pista de corrida Ué, mas isso aí A gente já sabia Agora você tá deixando A zona de cobertura Da rede vene Beleza Então a gente não vai Poder mais usar Nossa máscara Ou seja Se alguma coisa acontecer Não tem como a gente Escapar, hein, galera É só a gente Ou correr Ou se esconder E agora a gente Vai entrar Na pizzaria Do FNAF 6 Não é? A Kess tá chorando Ah, não Ah, não Galera, olha só O que a gente fez Eu não queria ter Desativado a Roxy Mas, sim Pelo menos a gente Vai salvar o Gregory, né? Gregory! Cadê você, Gregory? Tá pra cá? Esse aqui não era elevador? Beleza O elevadorzinho O elevador ainda funciona, viu? Beleza A gente aperta aqui o botão Gregory, tô chegando Por favor, esteja com o Fredão verdadeiro Com o Fredão que não é protótipo O Fredão que vai nos ajudar Por favor Que agora a gente precisa de um amigo Eu preciso de um abraço Opa Beleza Eu pensei que o elevador ia cair Por um segundo, né? Porque sempre Não, não fala que vai cair Sempre o jogo de terror Elevador cai Por favor, não fala que o elevador vai cair Não fala que o elevador vai cair Principalmente quando a Cass tá chorando Beleza Olha só, galera Eu queria muito ver aqui embaixo Com um óculos, viu? Mas eu acho que a gente não vai ter Nenhum acesso Com a cabeçona do Freddy Beleza Isso daqui é do Blob? Ou... É só algum teste que foi feito Sei lá Passa aqui pelo buraco Gregory, você tá aqui nesse buraco sujo? Galera, isso aqui agora Tá me lembrando a bruxa de Blair Sabe, esses galhos aqui no meio A gente passando por um buracão Mas assim Será que a gente vai escorregar aqui? Aqui tá bem parecido com um escorregadio, viu? Não, beleza A gente passa pra cá Gregory, você tá aqui embaixo? Eu não sei como que a gente vai escapar daqui, viu? Bom, pelo menos o elevador ainda tá funcionando Gregory Alô Rapaz, essa caverna aqui tá maior do que eu pensava Que tava antes Será que tem um... Ai, não Nossa, a lanterna quebrou Não Lanterna estúpida Ai, meu Deus, galera Beleza Tem alguma coisa pra gente aqui embaixo? Aquilo ali é um presente, não é não? Deixa eu pegar esse presente Deixa eu pegar esse presente Acho que esse daqui é um dos primeiros presentes Que a gente encontra, viu? Beleza A gente conseguiu um Fast Token Muito bom, muito bom Mais alguma coisa pra cá Beleza Só mais caverna escura assustadora Nada lá pra cima Só algumas árvores Beleza Aqui parece ser Uma sala de manutenção, talvez Ó, aqui a gente passa pra cá Beleza Vem aqui pelo canto Tem algo aqui na direita Opa, finalmente outro presente Muito obrigado Vai ser outro Fast Token? Vai ser outro Fast Token Eu não sei pra que a gente vai usar esses Token Eu não sei pra que a gente vai usar esses Token, viu? A gente nem tá direito na pizzaria Ai, meu Deus Outro presente Vai ser outro Fast Token, não vai? Eu não quero mais Token Eu quero presente Eu quero a Roxy de volta Eu não quero essas moedas estúpidas Eu quero nossa amiga Eu quero um abraço Eu quero salvar o Gregory E aí, Robozão Eu sou o Cadete Doce Venha pegar seu doce Eu tenho acesso ao doce todos os dias Agora, vou te contar uma história Sobre uma mãe E um menininho que viveu sozinhos em uma cabana da floresta Havia um monstro na floresta Mas a mãe o capturou e trancou no portão No porão O monstro sempre fazia barulhos assustadores à noite Mas a mãe dizia para o menino Não se preocupar Porque ele não podia sair Então ela cantava uma canção de ninar Para o menino Ok É... Eu preciso de mais moeda? É pra isso que a gente usa o Fast Token? Porque parecia que fez um barulhinho de... Requer um item Olha aí, olha aí Tem... Tem mais... Mais Fast Token Agora eu quero aquelas moedinhas, viu? Eu queria saber a história do menino na floresta com a mamãe Quem que é o menino? Quem que é a mamãe? E quem que é o monstro na floresta? O monstro é algum animatronic? É isso? Fast Token aqui embaixo Nada Beleza Fala que tem como a gente voltar, por favor Por que que tem queimadores por todo lado? Parece um... Dentro de um forno Ok, Fast Token A gente pode subir e ver a história Beleza Eu só quero ver se tem mais alguma coisa Eu quero só dar uma... Abridinha na porta Não? Beleza Tem algum Token? Ok, tá Vamos ver a história Vamos ver a história Voltamos, Cadete Conta aí Um dia O monstro parou de rosnar Em vez disso Ouviu a canção de Ninar Com atenção Ok Não! Não para aí não, moço Conta o resto Tá, tem mais moeda por aí, galera Deve ter mais moeda lá naquela caverna Tinha tanto caminho ali Doido Mas assim Vamos continuar a história Se a gente encontrar mais alguma moeda A gente volta Mas por enquanto, galera É assim que a gente vai terminar a história Do garotinho E da mãe Na floresta Com o monstro Ah não Não veio Fast Token, galera Veio uma página de HQ Então Mas assim Vamos continuar A nossa caminhada Aqui pra baixo Por favor Me dá um Fast Token Eu quero muito escutar a história Pera Aqui Aqui não era onde o Blob tava, galera? Tem algo pra cá Não! Eu queria ver se tinha algo lá pra aquele lado Mas aqui não era o buracão do Blob, não? Beleza Beleza Eu tô só achando estranho Porque a gente até agora Não viu o Blob O Blob, pra quem não sabe Era aquela Aquela montanha de coisas Pera Aquela ali era a mochila do Gregory, não é não? Mas aquela montanha de peças de animatronic De gosma E que A gente viu no último E assim Pera, eu posso botar máscara? Eu posso botar máscara Ok Beleza É Parece que tinham alguns negócios de nós de segurança aqui embaixo Ó, não parece? Beleza Aqui a gente tem um computador A gente pode usar esse PC Ok A gente pode usar sem o negócio? Não A gente também pode usar isso daqui Tá, vamos primeiro aqui usar essa máquina Vamos ver o que que tem Protocolo de segurança desativado Tem certeza de que quer prosseguir? Sim Opa Ok, hein Alô? É o glitch trap Não O que? O que? Beleza Beleza Ele tá sendo sugado Isso Vai embora daqui Opa Tudo bem Gregory Você tá aí dentro? A porta idiota não abre Bom Parece que alguém derrubou o concreto Na porta Como que eu vou me livrar de concreto? Concreto? Por que que ia botar concreto? Gregory não tava, tipo, preso? Mas sim Vamos lá Vamos lá Vamos lá E beleza, galera Tá na hora Gregory Cadê você? Vocês tão vendo alguma sombra de garotinho? Tô vendo uma sombra de, tipo, animatronic ali Ai, meu Deus Ai, meu Deus Eu não sei Parece que outra é uma fantasia Você me salvou Por que que tá com boa de interrogação? Por que que o nome dele tá com boa de interrogação? Eu sou o Gregory É o Endo É o Endo Skeleton Você não é o Gregory O que você é? Eu sou o Gregory Não Eu sou o Gregory Não A Roxy Jesse, sai daqui Fuja Meu Deus A Roxy tá viva Mas como? Eu não sei Meu Deus Cadê o Gregory? Ai, meu Deus 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 Tá, elas tão batalhando Beleza Cassie Cassie, pode me ouvir Gregory É você mesmo Quero dizer Você Você mesmo Estou tentando falar com você a noite toda No Pizza Plex Tem alguma coisa tentando me enganar Vocês tão um pouco atrasado Essa coisa no porão soa igualzinho a você Como eu sei que você é você mesmo? Tem outra opção Você precisa sair daí agora Como? Minha amiga tem acesso aos mapas do prédio Siga as instruções do... Do quê? Como? Pra... Ai Ai, não A Roxy perdeu a luta Não, 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 não Sai daqui ainda, Skeleton Sai daqui, criatura Beleza, meu Deus Pra onde que eu vou? Tá tudo escuro, minha gente Sai correndo Sai correndo Vai pra direita Beleza Será que a gente devia confiar nele, minha gente? Ai, meu Deus Eu não sei mais de nada Eu não sei mais de nada Você tá bem atrás de você Calma, fi Eu preciso de estamina Ai, meu Deus Ai, meu Deus Continuindo Eu tô indo, fi Eu tô indo Eu só preciso correr Eu só preciso de estamina Ai, meu Deus Vai pra direita Pra direita Beleza Fala que eu tô no caminho certo Por favor Rápido Tô indo, garoto Calma lá Quase lá Tô chegando Tô chegando E agora? E agora? Ai, meu Deus Era pra cá Era pra cá Corre, corre, corre Corre, corre Corre, corre Corre, corre Beleza Portinha 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 Não é pra lá Meu Deus Eu tô cansado Eu tô ficando cansado Corre, 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 corre Corre, corre, corre Meu Deus Eu preciso hackear essa porta Vai, 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 vai Raqueia Vambora, vambora Meu Deus do céu Corre Entra no elevador Entra no elevador Fecha esse trem Fecha essa porta Sai daqui Meu Deus Meu Deus Meu Deus Ok Perdeu o braço Perdeu o braço Sai pra lá, robozão Você não é o Gregory Cassie Sou eu Acho que tenho que explicar Algumas coisas Você não deveria ter vindo para o PizzaPlex Aquela coisa no buraco Te enganou Eu não sei o que ela é Mas ela está Está presa há muito tempo Aquele programa de segurança MXES Foi projetado para manter ela Escondida Mas você desligou a segurança Agora ela está Livre Não é sua culpa Eu sei que você fez isso por mim Para me salvar Mas não podemos arriscar que ela nos siga Ok Eu sinto muito O que? O que? Não, esse não é o Gregory O Gregory não ia matar a Cassie Minha gente Não 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 É pra pular Pular o que? Pular o que? Eu peguei o final ruim É isso? Eu acho que não era Pra eu ter confiado no Gregory Não era não? Minha gente O que que aconteceu? Assim Eu lembro de uma coisa galera Os vídeos do Game Theory falavam sobre uma AI muito doida Dos livros do FNAF Sim O FNAF ele tem toda uma história dos livros É chamado Tales of Pizzaplex E lá tem algumas relações com a história do FNAF mesmo dos jogos E pelo que eles falavam Existia uma entidade Uma realidade Uma realidade não Uma AI galera Ou seja Um computador Que poderia copiar Poderia imitar qualquer coisa O que era chamado do É O Mímico The Mimic Se não me engano Eu acho que essa criatura seria o Mimic Porque é algo que tá copiando Tanto os animatronics Quanto até mesmo o Gregory E que era uma entidade que controlaria o Pizzaplex De uma forma maligna Mas agora Eu não sei Tipo O que que aconteceu com o Gregory É A Cassie Será que ela tá bem? E outra Será que o jogo tem outros finais Minha gente? Mas sim Muitas perguntas por enquanto E nenhuma resposta Mas galera Eu vou ensinando esse vídeo por aqui Deixem as suas teorias aí embaixo E com certeza Se o jogo tiver mais finais A gente vai trazer aqui pro canal Beleza? Mas galera Muito obrigado a quem acompanhou aqui A nossa série com a gente Não se esqueça de deixar o like aí embaixo O filme do FNAF Logo, logo Eu acho que até o final do ano Deve ser lançado Então minha gente A gente se vê No próximo vídeo É isso Não se esqueça de deixar o like Se inscrevam no canal E a gente se vê No próximo galera Falou Bate aqui Tchau Fui